Selma chegou à Delegacia de Crimes de Trânsito, acompanhada das filhas e também do neto. A dona de casa precisou ser ouvida na parte de baixo da delegacia, porque está em uma cadeira de rodas. O advogado da família também acompanhou o depoimento. Selma sobreviveu ao acidente que tirou a vida do marido. Cláudio Rosa de Jesus, de 50 anos, morreu no dia 18 do mês passado, depois que um carro desgovernado invadiu a calçada da casa da família. Desde a ocorrência do acidente, nós estamos realizando diversas diligências para tentar estabelecer a dinâmica dos fatos, como tudo aconteceu. A oitiva das testemunhas nesse momento é de importância fundamental para estabelecer esses detalhes que não foram coletados no momento do acidente. Em depoimento à polícia, o motorista do carro disse que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de outro veículo e acabou atingindo a casa da família, que fica às margens da GO 070, sentido Goianira. Para a delegada que cuida do caso, o depoimento da mulher de Cláudio é fundamental nas investigações. Ela pode trazer algumas informações sobre a forma como ele agia no momento, se ele tinha sinais de embriaguez, como o hálito etílico, fala arrastada, vestes desalinhadas. Todos esses elementos vão ser coletados durante essas oitivas dessas testemunhas. A delegada explicou por que somente agora, quase um mês depois do acidente, a dona Selma foi ouvida. Sempre priorizamos a saúde das vítimas e esperamos elas poderem vir aqui com segurança e poderem se recordar dos fatos. Porque muitas vezes, depois dos acidentes, as pessoas ficam traumatizadas e vão aos poucos se recordando de todos os elementos do dia. Então a gente aguarda um pouquinho e hoje foi o momento ideal para que ela seja ouvida e esclareça todos os fatos. O depoimento durou cerca de uma hora e meia. Aqui na saída, a dona Selma também falou com a nossa equipe. Por causa dos machucados, ela tem muita dificuldade na respiração. Por isso pediu para dar entrevista sem o uso da máscara. Mas a nossa equipe manteve distância e tomou todos os cuidados necessários. Dona Selma ainda se emociona muito ao lembrar do dia do acidente. O que mais mexe com a senhora lembrando daquele dia? De não ter despedido dele. O advogado da família das vítimas disse que vai esperar o inquérito ser finalizado. Para só depois avaliar se vai ou não mover uma ação contra os motoristas envolvidos na tragédia. Se ficar comprovada a culpabilidade destes motoristas, nós tomaremos providência tanto na esfera penal, representá-lo criminalmente, quanto na esfera cível, ajuizando a ação de reparação de danos.